Está chegando o 11º Seminário de Capacitação para o Discipulado da IEADALP no dia 19 de outubro, às 18h, no Templo Central, com o tema Seja Luz, com base no texto bíblico em Mateus capítulo 5, versículo 14 Na ministração, os pastores Dário José e Jailson Trajano Não perca! Venha aprender conosco!